E nós vamos para uma cidade que é, uma cidade que eu gosto muito, uma cidade muito bonita, que é Andradina. E lá tem um programa chamado Papo Responsa, que tem trabalhado a prevenção referente ao uso de drogas. Os jovens estão aprendendo que o caminho certo está longe de ser o caminho dos vícios. Olha que legal. Coloque aí o seu filho para ver essa reportagem. Pode rodar. Lair é ex-usuário de drogas. Movido pela curiosidade, quando tinha apenas 15 anos, decidiu experimentar a maconha. Um caminho que trouxe consequências negativas. Bom, a droga entrou na minha vida através da maconha e por curiosidade. Mas isso me trouxe uma consequência muito grande, porque a partir dela uma porta foi aberta. E por essa porta aberta entraram outras coisas. Aí começaram a entrar as químicas, começaram a entrar drogas muito mais fortes, que são as injetáveis. E foi realmente uma fase muito difícil, porque a partir desse momento, aí eu tive, para manter o meu vício, eu tive que começar a praticar pequenos furtos. Que foi, por consequência, acabei indo para a prisão por causa disso. A vida de vícios durou até os 20 anos de idade, até que Lair decidiu que era hora de mudar. Eu acho que se você quer auxiliar alguém, se você quer tirar alguém das drogas, o primeiro passo que você tem que fazer é olhar para ele e ver algo bom. E não ver o marginal que está ali na frente. Que a grande maioria das pessoas fazem isso. Ela olha para uma pessoa drogada, ela não presta, ela é ladrona, mas não sabe que por trás daquele ser humano existe alguém que tem talento. Alguém que pode ser muito bom para a sociedade, que pode construir algo bom. E alguém viu isso em mim. Atualmente, por meio de um projeto promovido pela Secretaria de Políticas sobre Drogas de Andradina, O artista plástico tem a chance de passar aos jovens as experiências que viveu e assim alertá-los sobre os perigos dos vícios. Papo responsa. Esse é o nome do programa que visa trabalhar a prevenção por meio do diálogo. Uma ferramenta bem eficaz no combate às drogas. Trabalho de prevenção ao abuso de drogas. Preocupada. E o governo de Andradina, principalmente, preocupado com o adolescente, nas baladas, com grupos de adolescente, em praças, com narguile, com o uso do álcool, que apesar de ser lícita, mas é devastador para a sociedade, nós montamos e tivemos a iniciativa de montar esse projeto por dentro do assunto Papo com Responsa, com uma prevenção com adolescentes. A iniciativa veio em boa hora, já que todos os meses cerca de 10 pessoas procuram pela primeira vez o CAPES-AD, Serviço do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas de Andradina. A gente dá palestras nos municípios, nas escolas, nós temos o atendimento na própria unidade, nós fazemos o acompanhamento com famílias no município de Andradina, né? E nós temos os grupos de apoio também dentro da própria unidade. Eu estou aqui com a Paola, que é secretária de Promoção à Cidadania e Direitos Humanos, e hoje trouxe para os jovens a experiência de ter experimentado drogas, né? Me fala um pouquinho dessa experiência e por que você decidiu vir aqui contar para esses jovens. Eu tive a experiência quando adolescente de ter tido contato com alguns tipos de drogas, e eu achei que era importante estar aqui hoje falando com esses jovens nesse projeto tão bacana, né? Da Secretaria de Política sobre Drogas, para mostrar que a gente não precisa estar utilizando droga nenhuma para buscar estar inserido, para buscar se sentir melhor de alguma forma, que tudo isso está dentro da gente e a gente precisa descobrir. Os jovens do tiro de guerra aprovaram o evento que trouxe informações e boas lições de vida. Essa palestra é muito importante, né? Para a prevenção, fazer a prevenção das pessoas não usarem droga, né? Porque é uma coisa que devasta famílias, estraga a vida e acaba com tudo hoje praticamente, né? É uma coisa que no começo todo mundo acha legal, todo mundo acha bacana, mas não sabe a consequência no dia de amanhã. Ajuda os jovens a se prevenir, né? Contra isso, porque é um assunto muito delicado para estocar, porque na maioria das vezes o pessoal se envolve muito cedo com essas coisas, né? Entendeu? E geralmente não tem ninguém para explicar como que é as coisas, quais são as consequências. Para quem já passou pelo mundo das drogas e conseguiu sair dele, fica a missão de continuar alertando os jovens sobre a importância de dizer não ao vício. Eu tenho uma filha de 19 anos, a gente tem um diálogo super aberto, né? Sobre todo tipo de conversa e eu acho isso muito importante. Eu sempre tento passar para ela, de que a pessoa não precisa disso para nada, para suprir nenhum tipo de necessidade, nem para estar inserido em nenhum grupo, porque isso é uma coisa natural, né? Existem momentos na vida que a gente se questiona e sente um vazio, uma falta, mas não é a droga que completa, não é a droga que preenche esse vazio. Por favor, não experimente a maconha pela primeira vez, porque a maconha é um paradoxo, eu vejo assim. Porque na verdade é uma das drogas mais bestas que existe. É a mais fácil, qualquer esquina que você for, você vai encontrar. Mas no entanto, é ela que abre as portas para as outras. Então o meu conselho, não se envolva, diga não. Diga não, porque eu acho que esse é o caminho de você não precisar passar pelas experiências amargas que eu passei.